Galera, eu tô passando aqui no começo do vídeo, só pra avisar vocês de um negócio muito, muito, muito importante Que saiu vídeo lá no canal do Richard, lembra aquele cara com um monte de animal, né, que feio Veio na minha casa, gravou um monte de vídeo comigo, então, saiu vídeo comigo lá no canal dele Então, acessa aqui embaixo, é o primeiro link da descrição, tá? Acessa, curte o vídeo dele lá, comenta e se inscreve no canal dele porque o cara é muito, muito fera Fechou? Então, é nóis Fala, moleques bonecas, beleza? Virgínia Adriana Deu certo Deu certo, pela primeira vez a gente acertou esse bagulho E aí? E é o quê? A gente vai fazer o quê? Galera, falhou, deu quase certo, né? Deu quase certo Galera, a gente vai trolar mais uma vez o Zenz aí, porque ele não gosta de ser trollado, né? Não, e a gente tá querendo trolar ele Ele merece, merece Só que essa vez a gente vai pegar mais na ferida, sabe qual? Primeiro é o carro, é a feridona, agora tem uma ferida que é mais feridona do que a do carro Mentira Tem O quê? Mexe com o ciúme do cara Pesado É pesado Qualquer coisa mexe com o ciúme dele, na verdade Então, mas tem uma coisa especificamente que mexe com o ciúme dele Quem é? Não sei eu Não sabe? Não sabe? Meu Deus, faz de inocente, vai Não sei quem deve ser É óbvio que é tu, né mulher? Então vai Por quê? Por que? Porque a gente sabe que eles estão lá no humm Vocês estão vendo que é a ideia do Adriano, né? Não Estão, amor? Não Mas estão no humm Então não estão? Sim Então tá no humm Então já que eles estão no humm Então vamos zoar isso Galera, mas enche o vídeo de likes Se inscreva no canal 100 mil likes 100 mil E ativa o sininho Se inscreve no canal Rumor aos 17 milhões Falta pouco para os 17 milhões Isso aí E se quiser receber notificação, não Não é se você quiser Ativa o sininho Você tem que receber notificação Ativa para você ver as vídeos Ativa o nosso sininho Porque são quatro vídeos por dia Sim Meio-dia, duas, seis e oito Então, cara Ativa esse sininho para você receber esses vídeos E depois que você fizer tudo Tá o meu canal, o dela, na descrição Você se inscreve no meu canal Se inscreve no meu canal Tá chegando a um milhão, né? Um milhão? Eu sou o mais feado Eu sou o mais feado daqui 100 mil 100 mil, já cheguei Ai, gente, que trama, né? Vamos até uns 200 mil Vai sair lá, vai lá Se inscreve no canal também Comenta aqui embaixo Ideias para trollagens e tal A gente tá sempre lendo E sempre fazendo, né? As ideias de insuos Mas a gente ainda não explicou Como é que a gente vai fazer Nem eu sei como é que a gente vai fazer Então, olha só Vai ser o seguinte A gente vai chegar lá Vamos fingir que estão trocando ideia No momento ele tá passando mal Ele tá gripado Ah, ele tá gripado Ele tá deitado lá no bagulho lá do Puff Então a gente vai chegar lá Vai trocar uma ideia Vai conversar E aí você começa a dar em cima de mim Sim Porque se eu der em cima de tu Ele vai ficar puto como homem Então ele vai querer brigar Ele vai querer te bater Igual aconteceu já outras vezes A gente fingindo que tá brigando Mas vai virar sério Então, com você Ele só vai querer discutir É Então, faz o seguinte Você chega E aí a gente vai conversar de alguma coisa Você fala alguma coisa De... Pra mim Ah, Gram, você tá bonito hoje É, acho... Pô, você cortou o cabelo no rio Voltou mais mal Voltou mais mal, né? Tá Mano, eu conheço a peça Ele vai ficar muito igual É óbvio Tá, mas... Tá reparando no cara por quê? Mas ele não vai falar na sua frente Você entende Ele odeia Ele odeia Ele odeia em qualquer lugar Você tá na rua E a gente briga Ele não briga Mas eu acho que dá pra reparar no olhar, hein? Não Ele vai querer matar, né? Ele vai querer matar Vai te matar, na verdade Vai te dar sete tiros Eu não Quem tá dando em cima é você Eu não tô fazendo nada Não é Então ele vai querer matar você Então, galera A gente vai agora Com a câmera baixa Esconde a câmera em algum lugar lá Beleza? Balança a câmera pra dizer que sim O povo não tá te vendo Ele tá balançando a cabeça Mas ninguém tá ganhando Então a gente vai fazer isso E a gente dá essa disfarçada E vou puxar qualquer assunto Mas que assunto que a gente pode chegar lá? Não sei, senta lá Senta lá A gente senta lá e vê Eu vou sentar Já sei, já sei Você puxou assunto com ele Já sei Uma vez a gente saiu Pra comer japonês E aí Ele ficou meio enciumado Tu lembra disso? Porque ele não come japonês, galera E ele queria ir Só que aí ele não come E aí foi só eu e ela Aí eu vou falar Que eu tô com vontade De comer japonês E tu fala Ah, eu também Vamos nós dois de novo Calma Boa E aí começa Tudo Beleza? E aí começa E aí começa Beleza? Fechou Então fechou Ele é capaz de ele falar Pô, eu vou chamar ele também É capaz de ele falar Não, mas eu gosto de carne Não sei o que Ele já vai ficar por bom Aí eu vou falar assim Não, carne não, cara Porque eu tô querendo uma carada mais light Vamos comer Aí tu fala É mesmo, eu notei Que você tá mais válido Mas é que na hora que eu falar É, vamos nós dois de novo Vai ficar molado Mas eu vou falar Tá Mano, ele vai ficar muito puto Então, galera Vamos lá, câmera baixa A gente já sabe o que eles querem Vai Olha aqui Tá E aí E aí Tá, você tá valendo? Hum Ó O que você tem? O que? O que você tem? Tá, mas Dois de cabis, dois de garganta O que você tem? Tô de garganta também? Uhum Ó Gripe é brabo, né mano? É Gripe é brabo Eu fico com gripe Não dá nem vontade de comer É Eu tava querendo comer Eu tava querendo naquele japonês lá Que eu fui com a virgina uma vez Eu não gosto de comer muito. Eu não gosto. Por que, cara? Só experimenta. Não gosto de comer japonês mesmo. Tô gripado, só pra comer pouco, vai ficar pior ainda. Não, mas é rodista pra comer muito. Eu não gosto de comer japonês, né? Eu não gosto de comer japonês, né? Não curto. Mas vamos. Por quê? Tu queria em algum lugar? Não sei, tipo, isso aí só estaria. Não. A churrascaria é brava, porque eu vou comer muito e eu vou comer batata frita, mano. Batata frita não importa. Chegou mais magro, mais bonito. Chegou mais magro, mais bonito. Cara, mas não é, mano. Pô, eu tô tentando fazer uma dieta. Aí vou na churrascaria e me ferro, mano. Entendeu? Peraí, e costuma manter, porque vai, tipo, muita menina, mano. Tá ligada? Não, tem um monte já no Instagram falando coisa que eu tô mais magro, né? E é bom isso aí. Não, vou entrar na academia, então. Não, aí acabou. Aí acabou. Se Deus quiser. Aí já fica muito top. Real. Mas aí a gente vai então no japonês, né? Vamos. Tá. E eu vou na churrascaria. Não é sozinho? Você não vai? Eu vou no japonês. Vou no japonês. Depois você come lá. Eu não como japonês. Mas já tem outras coisas. Não tem, velho. Tem sim. Não tem, eu não gosto. É isso, é de frango. Tá, não precisa ser chascaria. Pode ser, tipo, em qualquer lugar. Só não como japonês. Tem pra eu ir num lugar que eu não como. Mas eu tô com um japonês hoje. Ah, eu vou querer. Eu vou comer um jarrá de Filadélfia. Deixa eu pegar uma água ali e já volto. Pega pra mim também, Adriana. Pega pra mim. Falou. Vamos lá, japonês, velho. Não vou, velho. Por favor, por favor. Não vou. Você vai ficar falando que o cara é top, que é isso, que é aquilo. Que que tem? Que que tem? Você tá doido da cabeça? Por quê? Porque eu não achou legal, velho. Por quê? Por quê, velho? Você não sabe? Eu já te falei um monte de vezes isso. Não acho legal. Fica falando que, cara, tá bonitão, tá isso, tá aquilo. Tá de brincadeira, velho. Eu falei que você também tá um vento. Falou. Gato. Mais magro e tal. E? Só. E daí? E tem que nadar, velho? Tá, velho. Eu não gosto. Não acho legal, velho. Consegue ficar isso pra você, guardar pra você? Você não vai deixar as carinhas. Você vai sair com ele. Eu vou no japonês. Depois eu vou no chão as carinhas. Ah, você vai sair com ele, tá. Vou. Então tá bom. Por quê? Ué, porque então eu vou sair com alguma amiga minha. Ah, isso. Eu sei agora. É. É a mesma coisa. Beleza. É a mesma coisa, né? É. É a mesma coisa ou não? É. Tô pronto. Obrigada. Quê? Falei, Rodrigo. Quer o quê, cara? É. Ai. Levanta aí, cara. Tem que tomar um banho. Tem que melhorar aí, pô. Tá gripado. Eu sei, pô. Tá gripado. Mas não tá morto, né? Toma um remédio, toma um banho, melhora e vai com o nome japonês. Não, você é surdo, velho. Eu não gosto de japonês. Eu não vou. Mas vai pela companhia, cara. Não vou, velho. Não vou, eu prefiro. É porque vocês vão fazer companhia em um lugar que todo mundo come. Pô, mas aí eu não vou comer nem ela. Ah, não. Vocês não comem nada ou seja japonês? Ela também tá de dieta. Vocês não comem nada ou seja japonês? Não, eu tô afim de japonês ou não. Tá bom. Então vai lá, velho. Ah, roucadriou. Então pronto. Dante. Não entendi por que ele tá nervoso, por que você tá nervoso, cara? Ai, ai. Que ruim, cara? Coitou alguma coisa? Só por que eu falei que você tá gato. Só por isso, mano. Ah, mentira. Tá com ciúme, cara. Sério mesmo? Ah, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de você tá gato, magro e todo mundo já conhece com você. Ah, tá bom. Pedro, volta aqui. Sai, irmão. Cara, acho que você tem que ir no médico ver isso aí, mano. O cara ficou porrago de mim. Pedro, volta aqui. O que que eu fiz, cara? Pedro. Eu? O que que eu fiz? Pedro. Então quem fez? Pedro, vem cá. Ele ficou puto. Ele ficou puto, por favor. É, cara. Ele ficou puto, vamos lá em cima. Ele ficou... Ele ficou puto. Encheu o meio. Vamos lá em cima. Ele dá a porta. Vem. Pedro. 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 O que que foi, cara? Cai fora. Cai fora? São modos? Sério. O que que eu fiz? Sério. Mano, eu fiz alguma coisa? Você não fez nada, velho. Então por que que você tá assim? Porque ela fez... Porque ela não... Eu não achei uma ação, ela fez. Ela fez o que, cara? O que que eu fiz, velho? Não precisa virar a ação. O que que eu fiz? O que que você fez? Ju, o que que eu fiz? Ah, nada. Vem, eu fiz nada de propósito. Não fiz nada de propósito. Mano. Sabe o que que ela fez? Pode falar pra você? Mano, vocês tão fazendo o que, velho? Vocês tão aqui fazendo o que? Fazendo um vídeo. A gente tá fazendo um vídeo. Nossa senhora. A gente tá fazendo um vídeo. Não pode fazer vídeo agora? Não, não. A gente é mal. Ele tá passando mal. Nossa, ele ficou tristinho. Ai, ele ficou mal. Meu Deus. Que rapaz ciumento. Vocês combinaram isso. Eu posso tomar uma coisa? Você tava com o ciúme dela de verdade? Ou era o ciúme de um gato? Foi sacanagem. Era de que o ciúme? Era meu? Eu sou seu, rapaz. Trollado, né? Pô, foi concluído com sucesso. Mas eu sou bad. Porque ele tava passando mal. Eu não queria ter feito isso. É, mas fez, né? Nossa senhora. Essa história já não queria ter feito isso. Nossa senhora. E a Carinha de Raio? Como é que tá aí, ó? Tá querendo me matar, mano? Quem teve ideia foi ela. Não fui eu, não. Como sempre. Eu não. Você acha que foi eu que tive essa ideia? Olha pra minha cara. Então acho que eu teria uma ideia genial dessa. Tá bom, Adriana. Tá bom, gente. Então é isso. Vídeo de hoje. Deixa o like. Meta 100 mil likes. Pois tá mal. Se inscreve no canal do rapaz. Fica com raiva. Mas inscreve no canal dele que é boa pessoa. 17 milhões, falta pouco. Tá chegando. Ativa o sininho também. Olha o sorriso do menino aqui, ó. Felizinho, ó. Ativa. Olha a Carinha de Belize. Ativa o sininho. Deixa o comentário aqui. Ideias pra trollagens. Outras trollagens. E... E segue assistindo os risetos. Nossa. Leis sociais. Segue aí no Instagram. Segue aí no Instagram pra ele dar um sorrisinho de Leves. Cadê o sorrisinho? Tá. Tchau. 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 Tchau.